Boa noite a todos. Eu sou Henrique Godinho e esse é o nosso debate universitário. Aqui no Santa Cecília você encontra toda semana temas de grande importância para a Baixada Santista. E o assunto de hoje é polêmico. Um som ao favor e outro som contra. Vamos debater sobre a redução da maioridade penal. E para isso eu apresento aqui os nossos convidados. Primeiramente representando os que são contra a redução, temos o advogado Marcelo Henrique Gasoli. Boa noite doutor, tudo bem? Boa noite Henrique, boa noite doutor Paulo, meu colega de profissão, advogado, contemporâneo da época de faculdade, hoje um grande advogado aqui em Santos. Cumprimento ao mesmo tempo todos os nossos ouvintes que estão aí sintonizados na nossa rádio. e espero que de fato a gente faça um debate aí ilustrativo, né? Que permita que todos nós ganhemos consciência a respeito desse assunto tão importante, né? Já quero declarar, deixar claro. Eu não vim aqui com o espírito de ganhar o debate. Eu vim aqui com o espírito de conversar, trocar ideias, acima de tudo em busca de um aperfeiçoamento, um aperfeiçoamento social, tá bom? Mas muito obrigado pelo convite. E representando os que são a favor da redução, o também advogado, Paulo Ricardo Golegand de Maria. Boa noite doutor, como vai você? Boa noite, tudo bem Henrique? Boa noite doutor Marcelo Henrique, grande advogado, amigo, né? Primeiramente eu queria agradecer o convite feito, né? E a iniciativa e parabenizar a iniciativa dos estudantes do curso de jornalismo da Unisanta para que nós possamos debater um assunto que é muito importante, que é a redução da maioridade penal. Bom, vamos apresentar as regras do debate. Na primeira parte, teremos as perguntas enviadas pelos alunos. Após a leitura, os convidados terão três minutos cada para defender o seu ponto de vista a respeito do tema. Na segunda parte, cada convidado terá direito a formular uma pergunta para o outro responder, mantendo-se também o mesmo tempo anterior. Ao final, cada participante poderá apresentar suas considerações finais ao público. E para começar, vou ler a definição retirada do site Brasil Escola sobre o assunto. A maioridade penal define a partir de qual idade o indivíduo responde pela violação da lei penal na condição de adulto, sem qualquer garantia diferenciada, reservada para indivíduos menores de idade. No Brasil, a idade definida é aos 18 anos. E após esse esclarecimento, gostaria de saber dos senhores se vocês têm alguma ressalva ou algo a acrescentar a respeito da definição. Posso começar, Paulo? Bom, tá bom. Olha, de fato, o Brasil utiliza um critério, que é um critério utilizado pela imensa maioria dos países civilizados do mundo, que é o de definir um critério cronológico a respeito da responsabilização pela conduta do ato ilícito, a infração penal. No caso do Brasil, essa idade se dá exatamente aos 18 anos. Se a gente parar para ver bem, sob o ponto de vista científico mesmo, o ideal seria entender se a pessoa que realizou a conduta tem consciência a respeito daquilo que ela estava fazendo. Porque se ela tem consciência sobre o que ela estava fazendo, o ideal era que ela fosse responsabilizada. Porque a nossa sociedade define determinadas condutas que não podem ser realizadas. E, ao mesmo tempo, assume o compromisso de punir, de responsabilizar aqueles que cometem essas condutas. Quando a gente fala de um ser que não tem consciência a respeito do que está fazendo, seria injusto puni-lo. Agora, quando a gente está falando de alguém que já tem consciência, independentemente da questão da idade, o ideal seria puni-lo. Mas o fato é que o Brasil tem uma opção, a legislação registra que essa punição vai se dar a partir dos 18 anos e adota uma prática diferente, um hábito diferente a respeito daqueles que, antes dos 18 anos, infringem a legislação penal. E, nesse sentido, já adianto aqui, o Brasil tem uma legislação duríssima a respeito dessa possibilidade da responsabilização, porque, afinal de contas, deixa claro, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, que essa punição já pode se dar a partir dos 12 anos de idade. Claro que ela é uma punição diferente, que é aquilo que a gente vai discutir aqui no decorrer do debate. Ela não é uma punição igual à do adulto, mas o fato é que, a partir dos 12 anos, aquele que comete uma conduta ilícita, que comete um crime, há de ser responsabilizado nos termos da lei. A partir dos 18, ela é uma responsabilização típica para o adulto, mas dos 12 ao 18, ela é uma responsabilização fundamentada nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que a gente vai discutir. Bom, vamos lá. Primeiramente, só deixar claro que a maioridade penal está esculpida no artigo 228 da Constituição Federal e replicada no artigo 27 do Código Penal e 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que prevê que eles são penalmente inimputáveis, ou seja, que eles não tinham a capacidade de ver o que é certo, o que é errado, ver que a sua conduta ilícita não seria uma conduta ilícita na realidade, e achar que atualmente um adolescente de 16 anos não tenha a noção dos atos que ele vem cometendo, ilícitos, me desculpa, mas é uma coisa muito inaceitável, porque hoje em dia com as nossas informações, o que a gente tem de informação de internet, informações que, coisas que acontecem na China, nós recebemos aqui em poucos minutos, então, eles já estão amadurecidos, tanto é verdade que o artigo 14 da Constituição Federal, no momento que concede o direito de voto ao adolescente de 16 anos para que se escolha o seu governante, ele ali já tem a consciência e o discernimento de saber o que é certo e o que é errado, porque que para 16 anos você pode votar, mas 16 anos você não pode ser punido na forma da lei ordinária, ou seja, do código penal. Então, essas questões são muito difíceis de debater. Uma outra questão, para a gente não achar que a inimputabilidade é diferente da responsabilidade pelo ato produzido. o que acontece, quando ele é inimputável, ele é sim responsável pelos seus atos, contudo, ele responde de acordo com o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são medidas sócio-educativas, só para quem não conhece, o adolescente e a criança não cometem crime, sim atos infracionais, e eles vão ser penalizados de acordo com o descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, que, a meu ver, discordando do meu amigo Marcelo, são medidas muito ineficazes, como, por exemplo, um adolescente de 16 anos que comete um ato infracional grave, hoje em dia, ele tem uma aplicação de uma medida sócio-educativa de, no máximo, três anos, e a cada seis meses ele é avaliado para ver se ele está se ressocializando, se não está, com possibilidade até de ir para as ruas, né, e o que acontece, hoje em dia, por que seria importante que esse adolescente de 16 anos ele respondesse criminalmente, né, pela lei ordinária, né, porque você dá a família, pelo menos a família das vítimas, você dá a sensação, digamos assim, de justiça, né, porque o que eles veem, as medidas sócio-educativas aplicadas são muito fracas, e isso, para mim, não cabe na minha cabeça nos dias de hoje, né. Sendo assim, acredito que já podemos iniciar as perguntas, então vamos lá. Atualmente, 70% dos países possuem a idade penal a partir dos 18 anos. Lugares como Espanha e Alemanha já chegaram a reduzir para 16 anos, mas voltaram atrás após verem um efeito contrário à redução da violência. Sendo assim, por qual motivo a redução da maioridade penal daria certo no Brasil, ao invés de alternativas educacionais e de inclusão? Então vamos lá, o fato, o fato, Henrique, é que, como você ponderou, 70% dos países eles adotam o critério cronológico dos 18 anos para iniciar a questão da responsabilização criminal. E certos países, certas regiões do mundo adotam critérios mais rígidos, como, por exemplo, você citou aí a Alemanha, que tem uma legislação que prevê uma determinada faixa etária, uma perspectiva de uma punição diferente, exatamente como faz o Brasil. O Brasil, a partir dos 12 anos de idade, sanciona o adolescente que comete atividade ilícita, mas sanciona de um maneiro diferente do que faz com o adulto. Se a gente parar para analisar, todo esse esforço é um esforço para proteger a sociedade. Tanto aqueles que são a favor da redução da maioridade, eles querem proteger a sociedade. E aqueles que são contra, de alguma certa maneira, também. Por quê? O que deve nortear essa discussão é o dado científico. Não é a ideologia, não é a emoção. Acima de tudo, é o dado científico. E os lugares que reduziram a minoridade penal não tiveram uma necessária redução no índice de criminalidade. Isso é científico. E o objetivo de punir alguém acima de tudo, e esse tem que ser um compromisso da nossa sociedade, é no sentido de ressocializar essa pessoa. fazer com que essa pessoa pague pela conduta que ela cometeu, mas que ela saia do sistema prisional e, de preferência, não volte a cometer a mesma conduta, porque, afinal de contas, ela foi penalizada. Então, o objetivo é a não reincidência. O objetivo é a ressocialização. Então, quando a legislação prevê, como o doutor Paulo ponderou na sua primeira manifestação, a pena máxima que vai ser aplicada, que nem pode ser chamada pena, mas é uma medida sócio-educativa, que é a internação, por no máximo três anos, ela se dá exatamente por acreditar que o adolescente é um ser humano, em função da característica da sua idade, passível de um processo de recuperação social. E é nisso que a gente tem que investir. a gente vai falar aqui no decorrer do debate, mas existe um projeto de emenda à construção, tentando alterar o artigo 228, e reduzir a menoridade penada para 16 anos, para crimes hediondos, homicídios dolosos ou lesões corporais seguidas de morte. prevendo que essa pena será cumprida num estabelecimento penitenciário diferenciado, ou seja, que esse ser não vai ficar no meio dos adultos. Isso é altamente polêmico, porque construir presídio no Brasil é um drama, a gente não consegue construir escola, saúde, hospitais, e garantir os direitos sociais para o povo, agora a gente vai construir presídio, como se isso fosse fácil. Mas eu vou passar a palavra para o doutor Paulo, e no decorrer do debate a gente volta a se manifestar. A minha opinião, a questão da redução penal, como disse anteriormente, ela não seria a solução dos problemas. A meu ver, isso poderia fazer com que o adolescente que comete o ato infracional, ele pense e reflita em que ambiente ele quer cumprir a pena, no caso da redução, ou da aplicação da medida educativa. Isso não seria a resolução do problema, mas eu acho que isso seria o início. Por quê? Aliado a isso, nós temos que ter em mente que qual seria, a meu ver, a resolução do problema. Não resolução, mas para se minimizar essa questão. são as políticas públicas, são os investimentos maciços na política pública. Veja, eu tive a curiosidade ontem de entrar no site, no site da prefeitura para ver a questão da escola de surf, que todos sabem que existe aqui na cidade. vi que tem gente até nas filas de espera, contudo, quem são os frequentadores deste programa da prefeitura? São pessoas, pelas imagens que a gente viu, pelo que nós sabemos, são pessoas que moram mais próximos à praia. Acredito que nas periferias, nos locais menos favorecidos, nós deveríamos ter uma 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 como é que posso falar? Uma divulgação grande sobre isso, mostrando que realmente nós temos uma política pública boa, fazendo a divulgação, você tendo transporte principalmente para essas para esses adolescentes e fazer com que o adolescente se sinta bem naquele local. Para quê? Para que no amanhã, para que amanhã ele queira voltar e não incida em questões de ficar vendendo drogas na rua, ficar cometendo alguns ilícitos, isso eu acho que deveria ser a pauta, a meu ver é uma coisa muito difícil, e não só nessa escola de surf, mas também escolas de vôlei, basquete, quem sabe se a gente consegue peneirar um atleta olímpico, uma joia, mas para isso precisa de investimento, não adianta só falar que tem ou que não tem e não investir, não dar transporte, não dar uma alimentação, não dar um respaldo estrutural para isso, ou seja, essas atividades que são disponibilizadas hoje em dia atingem, infelizmente, somente as pessoas com maior poder. Se a idade de responsabilidade penal for reduzida para 16 anos, abre-se caminho para que os jovens possam ingerir bebidas alcoólicas, dirigir, etc, com a cidade? Não necessariamente, não há uma necessidade de vinculação, tanto que o doutor Paulo acabou de comentar conosco, o artigo 14 da Constituição Federal prevê, já há muito tempo, que a partir dos 16 anos o jovem pode ir lá se alistar e votar, e nem por isso ele pode beber bebida alcoólica e assim sucessivamente, então não tem uma vinculação entre uma coisa e outra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, totalmente diferente, entendeu? Mas o fato, como eu estava dizendo, e se me permite, aqui eu vou utilizar o tempo que eu tenho à minha disposição para poder dissertar um pouquinho, o Estatuto da Criança e Adolescente é de 1990, e em 1990 o Brasil ratificou uma convenção internacional feita no entorno da ONU, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, e na verdade é sobre a criança e o Adolescente, e ali existe um compromisso dos países signatários no sentido de ter uma política distinta de punibilidade às condutas ilícitas das crianças, dos adolescentes e dos adultos, então o Brasil é signatário disso, entendeu? Mas inacreditavelmente isso é em 1990, né? O ECA também é de 1990, logo em 1993 a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de emenda à Constituição Federal alterando o artigo 228 e prevendo a possibilidade como eu disse na minha fala anterior de que os adolescentes já a partir dos 16 anos que tivessem cometido ou que viessem a cometer o homicídio doloso, a lesão corporal seguida de morte ou um crime de hondo, que ele receba exatamente o mesmo tratamento de apuração de responsabilidades que um adulto recebe, mas que ele cumpriria a pena num presídio distinto, que seria especialmente construído para isso. Essa aprovada na Câmara dos Deputados, essa emenda à Constituição foi encaminhada para o Senado porque uma emenda à Constituição precisa ser aprovada nas duas casas legislativas, por três quintos dos integrantes em dois turnos, e isso está parado no Senado. Mas o fato é que a gente viu recentemente um governo que tem um discurso muito de endurecimento nessa questão da segurança pública e essa bandeira voltou a ser cogitada e talvez pelo fato do atual governo não ter conseguido a reeleição essa pauta fique perdida. Mas a verdade é que muito em breve esse assunto será rediscutido. muito provavelmente na próxima legislatura esse assunto vai voltar à pena. E aí eu volto a dizer e chamo a atenção esse assunto tem que ser discutido com o pé na ciência não pode ser discutido com o pé na ideologia com o pé na religião com o pé naquilo que a gente acha. A gente tem que tomar uma medida enquanto sociedade que cause o melhor para a nossa sociedade. É esse que é o X da questão. Então, com relação às bebidas alcoólicas vocês são jovens aí eu pergunto para vocês independentemente de ser proibido ou não os jovens hoje em dia já não fazem ingestão aos 16 anos de bebida alcoólica drogas todos eles fazem nós estaríamos simplesmente regulamentando essa questão. Com relação a PEC 171 barra 93 que o doutor Marcelo Henrique citou agora o seu texto inicial qual era a previsão que os adolescentes os menores de 18 anos os maiores de 16 anos eles seriam responsabilizados igualmente aos adultos por crimes hediondos crimes hediondos na sua forma vasta ou seja a questão de terrorismo de tráfico de drogas essa era a formatação seria todos os crimes hediondos certo com o tempo foram colocadas outras emendas que estavam alterando essa PEC 171 no final ela foi aprovada em dois turnos com a seguinte redação que seriam considerados imputáveis os maiores de 16 anos que cometessem crimes hediondos mas limitando-se os crimes hediondos que seria o latrocínio lesão corporal seguida de morte crime homicídio doloso então você deu uma restringida nisso atualmente já foi uma alteração eu acho na minha opinião que a gente já teve um grande uma grande evolução nessa questão por ter sido aprovado nos dois turnos na Câmara indo para o Senado não sei se vai ser aprovado eu faço fé que sim eu tenho a esperança que sim e uma outra coisa não sei se é também de conhecimento de vocês tem agora um projeto de lei que é o projeto número 1481 de 2022 do senador Alessandro Vieira que não seria uma emenda constitucional a emenda constitucional seria sim uma alteração do estatuto da criança e adolescente no seu artigo 21 do seu artigo 21 aumentando a internação a internação do adolescente a partir de 16 anos como o meu tempo está acabando passo a palavra ao doutor Marcelo depois a gente volta a falar sobre esse projeto de lei e agora eu quero saber a opinião de vocês acerca da seguinte citação se a maioridade penal baixar o crime recrutará menores entre aspas ainda menores do que os atuais o que que vocês tem a dizer sobre a frase é veja se eu pudesse terminar o que eu estava falando com relação ao projeto de lei ele tem alteração no artigo 121 que ele fala no artigo 121 no período máximo de internação não excederá 3 anos exceto com relação aos atos infracionais contra a vida com resultado morte podendo ser nestes casos de até 12 anos o que ele 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 também altera o seu parágrafo quarto quando ele põe a questão dos limites estabelecidos que após esse prazo que seria de 12 anos ou de 3 anos dependendo da natureza do crime ele poderia ser colocado em liberdade em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida o que mudou também o parágrafo quinto que ele fala da liberação compulsória aos 21 anos de idade exceto no caso de ato infracional contra a vida nota-se que seria de 30 até 30 anos de idade nota-se que neste inciso nesse parágrafo ele não põe como resultado morte e sim um ato contra a vida bastando uma tentativa de homicídio né agora só retornando a sua pergunta desculpa que é a questão do menor ser aliciado para o crime né que vem aquela história de cadeias que ele cumpriria a pena num instituto prisional onde hoje em dia os adultos cumprem suas penas seria a meu ver chancelarmos de que as nossas instituições socioeducativas que elas são uma maravilha que lá não são escolas do crime e são escolas do crime elas são escolas do crime sim talvez em menor potencialidade mas elas são escolas do crime e qual é a função essencial dessas instituições educação de qualidade serviço psicológico saúde eles tem isso lá não tem então se ele é dos 16 vai ser também dos 18 a meu ver não tem está preso porque está com uma grande população carcerária e o adolescente vai para essa população carcerária não quer estar na população carcerária meu amigo não comete crime é simples assim não cometa crime que você não vai estar nessa instituição então é isso que tem que ser ponderado ele está acabando o meu tempo passar para o doutor Marcelo é só para relembrar é o sentido da frase querendo dizer assim se você abaixando a a idade se o crime também não vai abaixar e pegar jovens ainda mais jovens é isso que eu digo se você abaixar você abaixa ele vai para onde para a instituição prisional né e aí com isso ele sairia de lá ele ficaria mais ladrão ou menos ladrão mais bandido ou menos bandido eu não eu não vejo dessa forma porque o caráter é construído em casa na família eu acho que se a pessoa é ela vai ser e pronto você tem que criar mecanismos para que isso não aconteça mecanismos com investimentos né de políticas públicas é neste sentido tá vamos lá é eu não tenho a menor dúvida né assim como hoje o crime organizado recruta menores de 18 anos de idade justamente porque a estratégia né o sistema punitivo pune de uma maneira diferente nós estamos vendo aqui né com a aplicação de uma medida sócio-educativa que pode chegar até no máximo 3 anos de internação se descer a régua inevitavelmente serão os mais jovens os procurados no sentido de haver uma responsabilização menor para quem está cometendo o ato ilícito não tem a menor dúvida de que isso pode acontecer né e ao mesmo tempo vou discordar do posicionamento do doutor Paulo por quê? porque no Brasil antes do estatuto da criança e do adolescente havia uma legislação chamada estatuto do menor né e que tinha um olhar extremamente criminalizante a situação da criança e do adolescente inclusive daquele abandonado né então estar na rua sem casa sem sapato sem comida poderia levar a algumas instituições que ficaram caracterizadas como verdadeiras instituições prisionais né que eram as febens o estatuto da criança e do adolescente vem acaba com esse modelo institui a fundação casa são unidades menores descentralizadas onde existe um fortíssimo trabalho em prol da recuperação é então é óbvio que é a nossa sociedade é o estado tratando o infrator de uma maneira diferente com o objetivo de ressocializá-lo né então o trabalho desenvolvido dentro da fundação casa que é muito difícil é muito bem feito é levado a sério é uma mudança de paradigma é exemplar pro mundo né mas o verdadeiro motivo pelos quais as pessoas vão parar lá dentro é que devem ser objeto de atenção né que é a exclusão social que é a concentração de renda o Brasil é um país campeão do mundo em concentração de renda onde pouquíssimas pessoas os cem brasileiros mais ricos eles detêm exatamente a mesma riqueza que metade dos brasileiros do país inteiro então esse nível de desigualdade social é óbvio que ele vai descambar pra um sistema de exclusão e vai levar as pessoas a morarem nas regiões menos favorecidas como o doutor Paulo falou as periferias né e inevitavelmente essas pessoas acabarão ser empurradas pro crime organizado acabarão sendo empurradas pro cometimento de ato ilícito o fato é que tendo acontecido isso como é que você lida com esse tipo de situação tem gente que acha que encarcerar trancar é a solução e esse pensamento é um pensamento meio que vingativo a gente tinha que na verdade estar concentrado no sentido de recuperar essa pessoa pra que ela não voltasse a delinquir talvez garantir os direitos previstos no estatuto da criança e do adolescente dando base a sua família pra que ela não voltasse a delinquir acho que esse é um foco e quais são quais vocês acreditam que seriam as principais consequências sociais na cerca da redução da maioridade penal então as consequências sociais agora é minha vez de falar primeiro as consequências sociais elas na minha visão elas seriam catastróficas num país onde comenta-se que o preto o pobre ou seja o excluído ele não tem exatamente os mesmos direitos que o cidadão branco com nível de escolaridade com capacidade financeira então automaticamente isso pra mim seria uma catástrofe seria uma condenação da juventude estudos existem no sentido de comprovar que não haveria uma redução da criminalidade porque inúmeros países fizeram reduziram a menoridade como você mesmo citou aqui a Inglaterra vou falar da Hungria vou falar da Espanha da Dinamarca do estado da Geórgia do Panamá eles fizeram essa redução e depois voltaram pra trás porque eles chegaram à conclusão de que estatisticamente falando não existe uma uma redução da menoridade criminal da criminalidade desculpa melhor dizendo entendeu então e a gente não pode esquecer que o Brasil tem uma legislação muito rigorosa porque aqui no Brasil a partir dos 12 anos antes dos 12 você não aplica a medida sócio-educativa você cuida você trata né agora a partir dos 12 é possível internar por 3 anos como a gente está falando aqui e devo dizer que o projeto de lei ao que o doutor Paulo se referiu ele é inconstitucional inconstitucional porque por exemplo o artigo 227 parágrafo 3º inciso 5º da Constituição Federal ele diz assim o direito de proteção especial ele abrange um aspecto obediência aos princípios de brevidade excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento quanto da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade então a brevidade né quando a gente se a gente levasse alterasse o estatuto da criança e do adolescente e aplicasse uma penalidade de 12 anos para um adolescente que cometeu um homicídio a gente estaria igualando a penalidade de um adulto e automaticamente um preceito constitucional aqui que fala da brevidade ele não estaria sendo respeitado mas mais do que isso como o Brasil é signatário da convenção sobre os direitos da criança isso entra no ordenamento jurídico na forma de direitos humanos e aí eu também devo lembrar que existe uma disposição constitucional não quero ser muito técnico mas isso é cláusula pétrea isso não pode ser retirado da Constituição Federal teria-se talvez que rediscutir a Constituição o que seria também lamentável porque a nossa Constituição ela é muito boa ela foi um tremendo avanço para a nossa sociedade e para o Brasil com esses poucos anos de existência a gente fazer uma oitava Constituição Federal é brincar com fogo é correr o risco de praticar um retrocesso nos direitos fundamentais bom vamos lá com relação ao Estatuto do Menor citado pelo Dr. Marcelo é muito antigo os jovens tiveram houve na sociedade principalmente nos jovens uma grande evolução como eu falei anteriormente com relação a notícias é você estagnar o jovem como disse que o artigo 14 da Constituição concede o direito de voto ele já sabe o que pode e o que não pode fazer falar que a Fundação Casa se esforça eu posso até concordar mas que ela funciona me desculpa ela não funciona a ressocialização ela tem que funcionar ela não funciona na Fundação Casa quando ele fala que parece que é um serviço de excelência e não é são escolas de criminalidade também nós só vamos e repito o que eu tinha falado a questão da redução da maioridade penal da maioridade penal não vai se resolver assim você reduzindo de 18 para 16 não vai se resolver juntamente com políticas públicas investimento maciço como falei agora da escola de surf e outras escolas que podem ser criadas uma educação de excelência para aqueles menos favorecidos não temos isso e acho muito difícil que tenhamos com relação a quando o doutor Marcelo fala de uma desculpe discordar doutor com relação a legislação que ela é muito rigorosa ela não é rigorosa ela não é rigorosa liberdade assistida ele só vai mesmo para cumprir a medida sócio-educativa se for um crime muito grave e repito ele tem avaliações a cada seis meses e falar também que ah o pobre o preto isso para mim também não cola por quê? se essas desigualdades sociais fossem um motivo fosse um motivo de estudo falassem realmente isso acontece realmente quem é isso que não teve oportunidade da vida vai ser isso e isso e aquilo não nós temos exemplos doutor Marcelo conhece bem nós tivemos um estagiário que ele nasceu num local menos favorecido com muita violência ele não tem não tem pai irmão preso tudo levava a crer que ele iria para o caminho do crime tudo levava a crer eu até falei com ele esses dias ele para mim é um exemplo ele o que que fez? voltou a sua vida para o bem hoje em dia ele passou ele já passou na primeira fase do exame da hora dos advogados do Brasil primeira fase agora em dezembro vai fazer a segunda fase não teve chance na vida está passando está passando muita necessidade e eu falei para ele eu falei que ele que a recompensa dele estava vindo e vai vir mesmo porque é um cara do bem decente agora você falar olha eu não tive oportunidade então eu vou para a criminalidade vou vender maconha vou vender cocaína vou roubar não acho que seja um motivo que justifique tendo em vista essa pessoa que conseguiu está conseguindo subir na vida por esforços próprios através do estudo de muita batalha acho que está acabando o meu tempo aqui e o que seria preciso fazer para acabar com a criminalidade infantil no país então como eu disse anteriormente eu acho que nunca a gente vai acabar eu acredito que nós possamos reduzir minimizar esse problema com aplicação de políticas públicas com investimento como eu disse como você abre várias escolas várias escolas um ensino muito bom em escolas públicas e o esporte através do esporte você consegue tirar o jovem e você leva o jovem para um local que ele se sinta bem e que tenha vontade de voltar nas periferias você pode até ter algum serviço mas não há um investimento pesado para que o jovem continue para que tenha uma assistência de um psicólogo uma alimentação e ver e peneirar e explorar qual é a maior habilidade que ele tem como eu disse de repente ele pode ser um futuro atleta olímpico como a gente teve que são raras as exceções são raras daquela pessoa que sai da comunidade para isso é muito raro que isso aconteça então havendo um investimento maior de estruturação divulgação mostrando que o esporte é o caminho ou artes pintura ou qualquer outra coisa nesse sentido que você fomente o jovem a frequentar e se sentir em casa no sentido de falar eu quero voltar porque se ele não volta ele é aliciado pelo crime o cara vai lá dá um dinheiro para ele ele vai vende isso vende aquilo e acaba que ele é corrompido pelo sistema também queria discordar do doutor Marcelo no sentido que ele fala que de cláusulas pétreas não sei se a gente vai entrar nesse tema de cláusulas pétreas que é uma 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 discussão mais jurídica a meu ver o artigo 228 ele pode ser sim alterado através de deliberações ele pode ser alterado sim porque na realidade a lei o artigo 60 da Constituição Federal ele é literal eu faço análise literal quando falo que não haverá deliberações para propostas de emendas que são tendências com tendências a abolir direitos e garantias individuais que trata o artigo 28 quando ele fala abolir quando você diminui a maioridade de 18 para 16 você não está abolindo você está alterando o entendimento do STF inclusive nessas questões de cláusulas pétreas é que desde que se você aumentar esses direitos ela pode ser alterada acho que está acabando o meu tempo aqui doutor Marcelo então doutor pastor Paulo aqui falou que nunca vai nunca vai acabar a criminalidade eu confesso que eu tenho um pensamento um pouco diferente e devo lembrar episódios na história por exemplo ingleses e franceses se odiaram fizeram guerras de 100 anos mas num determinado momento encontraram o caminho da civilidade então eu acredito na possibilidade de uma mudança social sim e devo dizer que a pessoa a quem ele se referiu o estagiário a quem ele se referiu só deu certo porque ele teve uma oportunidade se ele não tivesse tido uma oportunidade que talvez o irmão dele não tenha tido ele não teria conseguido chegar onde chegou então aí vem exatamente a questão da oportunidade mas o fato é que a gente desvia o tema do debate o tema do debate é o que fazer com o adolescente que cometeu uma conduta ilícita e a ideia de algumas pessoas é que a partir dos 16 anos ela seja trancafiada e esteja um tratamento exatamente igual ao adulto e eu venho aqui defender um pensamento exatamente o contrário eu acho que a gente tem que fazer um tratamento dignificante porque o sistema prisional brasileiro é horrível nesse ponto eu concordo com o doutor Paulo o sistema prisional brasileiro não recupera ninguém nós tratamos preso como se não fosse um humano e a gente quer o que? a gente quer que o cidadão saia dali decente digno respeitador que não venha cometer um outro ato ilícito alguém que sai parece um escravo marcado com barra de ferro com aquele ferro em brasa com um Z na testa esse cara não é com emprego mais ele vem estigmatizado então é alguém que a gente infelizmente encarcela e sai dali como um verdadeiro bicho porque é porque nós seres humanos somos animais mas ele sai dali com seus instintos aflorados inevitavelmente para reincidir então eu acho que o tratamento ao adolescente deve ser um tratamento diferenciado que busque tratar a família acima de tudo o estado brasileiro que enche os políticos de uma série de benefícios a gente talvez devesse concentrar os nossos esforços no sentido de tratar a sociedade de tratar as famílias doentes para que automaticamente essas pessoas não cometessem e se cometeram que tenham a oportunidade de descobrir um novo mundo para não vir para não cometer então eu acredito que existe um caminho sim e esse caminho passa essencialmente pela dignidade a dignidade daquele que cometeu o errado e que merece uma oportunidade de acertar claro que nós da sociedade nós também temos que ter a nossa dignidade respeitada e no que diz respeito a posição da constitucionalidade faltam 30 segundos para o meu tempo eu só gostaria de dizer que existe uma disposição no artigo 5º da Constituição Federal o parágrafo 1º que deixa claro que os direitos humanos não são somente aqueles que estão escumpidos nos mais de 70 incisos do artigo 5º existem inúmeros outros implícitos são normas princípios que você vai deduzir do resto do texto constitucional e sem dúvida nenhuma o artigo 227 o artigo 228 toda essa parte da ordem social da Constituição Federal deve ser reconhecida como um direito humano a ser preservado na nossa sociedade vocês acreditam realmente que a redução da maioridade penal diminuiria as taxas de criminalidade infantil ao contrário os estudos os países que já adotaram essa medida eles acabam chegando à conclusão de que não existe uma diminuição da criminalidade existe muitas vezes até um aumento aliás esse é um outro mito a gente acha que trancar a pessoa resolve o problema e na verdade não resolve o problema entendeu a gente tem que a gente tem que investir como o próprio doutor Paulo falou a gente tem que investir no aspecto social a gente tem que investir no aspecto da prevenção da conscientização trancar a pessoa não resolve o problema e ainda mais trancar e tratar da maneira como a gente trata na nossa sociedade pior ainda aquilo é uma escola do crime o cidadão vai sair dali um criminoso de verdade se não era de verdade ali ele vai fazer uma verdadeira escola porque para sobreviver dentro do sistema prisional brasileiro o cidadão vai ter que virar criminoso de verdade ele vai dever favor a família dele vai dever favor ele quando sai nos benefícios temporários ele vai ter que cumprir determinadas missões vai ter que pagar determinados preços e tudo isso é horrível para a nossa sociedade então então eu quero crer né que quando uma pessoa erra e eu gostaria de pedir que alguém aqui levantasse a mão alguém que nunca errou na vida levante a mão ninguém levantou na mão com sinceridade pelo menos o que eu tenho a dizer é isso quando a pessoa erra o que ela precisa é ser tratada com respeito com dignidade claro com firmeza nos termos da lei ela precisa pagar pelo erro dela mas de maneira digna de maneira respeitosa e se possível adquirir consciência a respeito daquilo que ela fez para não voltar a fazer mais né isso é o que caracteriza a civilização contemporânea a dignidade o direito humano o direito humano o bandido tem direito humano tem também o policial tem também qualquer um tem que ter uma esfera protetiva isso é o que nos dignifica isso é o que nos distingue enquanto espécie no planeta tratar as pessoas com dignidade reconhecer a dignidade das pessoas né para que elas tenham uma oportunidade de viver de uma maneira diferente de praticar coisas diferentes eu quero crer que uma alma recuperada né dignifica a nossa existência e quem não errou que levante a mão para dizer né esse é o meu pensamento vamos lá é com relação a questão do estagiário que ele falou que ele teve oportunidade não ele teve oportunidade porque ele correu atrás dessa oportunidade tem pessoas que falam não tem oportunidade hoje está chovendo hoje está sol então não vou pisar fora de casa ele correu atrás né esse é um ponto outro ponto é que o adolescente o que fazer com o adolescente cometer o crime em se reduzindo a menoridade penal cadeia amigo vai ser tratado como animal não cometa crime não cometa crime acho também né como já falei extensamente sobre isso que a questão das dos investimentos né dos investimentos nas políticas públicas para que a gente consiga né chegar a um denominador comum né a questão do que o doutor Marcelo falou da cáusula penal do artigo 5º né nós sabemos somos conhecedores que os casos alencados no artigo 5º não se restringem aos direitos individuais e garantias né não sei se é de conhecimento de vocês que algumas 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 pessoas entendem que embora haja uma abrangência maior o artigo 228 ele não está inserido numa cláusula pétrea porque todas as características penais só estão só estão angariadas no artigo 5º não é a minha visão a minha visão como dito anteriormente né é de que fazendo uma interpretação literal do artigo 60 você fala em abolir vou repetir abolir abolir extinguir os direitos individuais e a garantia você não está abolindo você está simplesmente alterando né foi falado a questão de direitos humanos pros bonsinhos né direitos humanos direitos humanos acredito que tem que olhar a família das vítimas esses tem que ser ajudados na minha opinião né o cara que cometeu um crime que matou que roubou cadeia meu amigo ah vai ser tratado como o problema é seu cadeia cometeu tem que ir pra cadeia não quer ir pra cadeia não cometa crime com a redução eu acredito que que o adolescente possa refletir mais sobre essa situação pra quem fala opa agora se eu cometer alguma coisa eu vou eu vou estar com eu vou estar com eu vou estar indo pra cadeia com os maiores lá com aí eu vou ser chacoatinha dos outros é um problema exclusivamente dele bom tá acabando meu tempo acho que e agora nessa segunda parte do debate convido vocês a formularem uma pergunta a cada a ser respondida pelo outro convidado e vice-versa Marcelo pega leve é doutor Marcelo que é tanto a favor da 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 é contra a redução né eu queria saber se Deus que me livre que aconteça né se algum se por acaso algum ente da família dele for é acometido de um crime grave né se ele ia querer essa pessoa maior de 16 anos né na cadeia cumprindo uma medida sócio-educativa ou na casa dele cuidando das filhas dele eu gostaria que essa pessoa saísse do sistema recuperada né seja qual for o critério e hoje o critério é legal eu respeito eu vivo em sociedade eu acho que a gente tem que respeitar a lei né e a lei ela prevê que seja dessa maneira então eu quero uma sociedade que tenha a lei como a fonte do poder a fonte do direito né então automaticamente se a lei fala que essa pessoa precisa cumprir uma medida sócio-educativa e que essa medida sócio-educativa deve ser de no máximo três anos e que todo o Estado e a sociedade deve se esforçar no sentido de recuperar essa pessoa o que eu gostaria é que toda essa estrutura funcionasse pra efetivamente recuperar essa pessoa era isso que eu gostaria que acontecesse porque eu acredito na lei eu acredito no direito eu acredito na ordem né se você perguntar pra mim ah mas essa pessoa tinha consciência a respeito do que ela tava fazendo né eu sinceramente gostaria que ela não tivesse cometido da atividade que ela cometeu se ela cometeu que ela cumpra as medidas previstas em lei eu acho que é isso que a gente deve fazer agora gostaria muito de depois de um determinado tempo que essa pessoa se recuperasse que essa pessoa se arrependesse que essa pessoa assumisse um compromisso de não voltar a fazer mais né eu acho que esse é o grande objetivo eu sei que você individualizou o caso no sentido de me provocar mas eu não posso mas eu não posso pensar só com o meu umbigo eu tenho que pensar sistemicamente eu gostaria que as pessoas que cometessem erros pagassem pelos seus erros nos termos da lei mas que acima de tudo elas fossem recuperadas pelo sistema prisional né o que a gente hoje a gente sabe que infelizmente acaba não acontecendo né mas ao mesmo tempo devo dizer que o nível de residência na fundação casa é absolutamente menor do que acontecia na FEBEM então automaticamente a gente tem que investir nesse tipo de solução né é basicamente isso que eu tenho a responder agora pode posso só fazer um comentário isso aí tem uma réplica né não, não, não todos os adolescentes que cometem atos infracionais procure o doutor Marcelo que ele vai dar emprego e agora é só vez de fazer a pergunta para o doutor eu não tenho direito a réplica pega leve aí Marcelo não nas considerações foi um segundo que eu falei então em segundo eu tenho direito a tréplica é isso? em segundo né olha se cometer o ato infracional pagou pela sua sociedade e eu tiver a oportunidade de arrumar um emprego e esse emprego eu tenho absoluta certeza que é a fonte da dignidade dessa pessoa pode contar comigo estou à disposição parceiro eu não vivo com sangue nos olhos irmão eu vivo eu vivo com o objetivo de construir uma sociedade melhor então se eu tiver a oportunidade de ajudar alguém que já pagou o seu preço conte comigo que eu estou à disposição e agora eu vou aproveitar porque o senhor já falou o senhor não tem mais direito a se manifestar nesse momento se o senhor me permite agora é a minha vez de perguntar para o senhor se a gentileza respeite pega leve eu gostaria que o senhor dissesse o senhor é a favor de encarcerar não a partir dos 18 mas já a partir dos 16 né então eu gostaria de dizer que o senhor dissesse aqui como é que é o sistema prisional no Brasil a pessoa que vai sair do sistema prisional vai sair melhor vai sair boa ou vai sair pior do que ela entrou a palavra é sua primeiramente adolescentes infratores estamos recebendo currículos para trabalho na casa do doutor Marcelo veja doutor Marcelo na minha opinião como ele sai como ele vai deixar de sair né na realidade nós sabemos que ele vai sair como um 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 bandido pior mas não só na penitenciária mas também na fundação casa vai sair pior independente do lugar do local que ele esteja né é então assim se ele não quer sair dessa forma não cometa o crime se ele vai passar o que vai passar dentro da cadeia se ele vai sair pior se vai sair melhor se ele sai pior ele vai obviamente retornar ao ambiente carcerário e outra coisa para o bandido para o bandido sendo ele um comete um crime maior de 18 anos ou um adolescente né que cometa de 16 até 18 anos que cometa um ato infracional qualquer um dos dois né que se não querem passar por isso não façam não façam porque não vai ter sucesso e outra coisa só temos duas opções para esse tipo de gente que comete esses crimes ou é cadeia ou caixão quem vai fazer a escolha é ele e só o que a gente fica triste que quem as pessoas mais afetadas com isso são os trabalhadores são as pessoas trabalhadoras pessoas honestas né então repetindo aquilo que já foi falado aqui vastamente investimento em políticas públicas para que a gente consiga melhorar a menoridade o aumento a redução da maioridade penal ela tem que ser atrelada a isso ela simples puramente ela não vai resolver o problema agora o direito de réplica isso o réplica outra vez é o doutor Paulo foge tá do assunto na verdade né e na verdade nega nega a ciência aliás é típico desse tipo de discurso negar a ciência negar a estatística né porque ele simplesmente ele nega que o índice de reincidência na fundação casa é absolutamente menor do que o que dá no sistema prisional mas o senhor nega o índice só nega o índice o senhor falou que é a escola do crime é muito diferente o senhor nega todo o esforço que é feito pela sociedade no sentido de recuperar alguém não falei esforço o senhor quer jogar no sistema prisional só mistura uma coisa só mistura uma coisa com a outra então o senhor nega a ciência o senhor me desculpe o seu discurso é um discurso emocional não é um discurso racional com o pé na ciência não, não acho porque a população carcerária adulta é infinitamente menor do que a população dessas instituições o senhor se confundiu a população carcerária adulta é menor maior desculpa 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 é maior perdão perdão tudo bem é maior então obviamente que a incidência lá é maior do que na fundação casa por exemplo agora até me perdi no que eu ia falar outra coisa não me perdi mas tudo bem bom podemos ver que a maioridade penal é um tema que divide opiniões e envolve muitos fatores importantes e agora antes de finalizar peço que vocês apresentem suas considerações finais ao público bom para terminar eu não tenho muita coisa a falar eu só queria mesmo agradecer a iniciativa agradecer a paciência que tiveram aqui comigo agradecer imensamente o doutor Marcelo que é meu colega e às vezes às vezes é meu mentor também aprendi muita coisa com ele uma pessoa de caráter ilibado uma pessoa que ao longo dos anos aprendi a admirar e debater assuntos jurídicos a gente tem algumas algumas dúvidas cada um pensa de uma forma cada um tem um raciocínio e sempre procuro me socorrer do conhecimento do doutor Marcelo Henrique para que possa também me elucidar porque como eu disse cada pessoa pensa de uma forma e é uma conversa que nós temos sempre voltadas ao direito queria ter discutido mais sobre cláusula pétrea mas não foi possível então que abrilhanta tanto o nosso trabalho Marcelo Henrique muito obrigado por tudo por me suportar Henrique muito obrigado pessoal muito obrigado espero que possamos fazer novos debates né se for convidado estou à disposição muito obrigado e boa noite pessoal eu também agradeço muito obrigado pelo convite especialmente aí professora Wanda Henrique e pessoal da produção do programa que entrou em contato comigo né e que me fez esse convite que me faz muito honrado né doutor Paulo colega de trabalho pessoa que contemporânea de época de escola que a gente dentro dessa sinceridade da nossa amizade a gente troca ideia tem pensamentos distinto mas acima de tudo sempre sempre respeitosos né e o que eu quero dizer para finalizar a respeito do assunto é que é bom que todo mundo realmente fique por dentro a respeito desse assunto participe das discussões convença as pessoas porque inevitavelmente esse assunto vai ser pauta nos próximos nos próximos mandatos a gente pode ter certeza porque existem pessoas que acham que a solução para a criminalidade é trancar as pessoas existem pessoas que acham que a gente não deve trancar as pessoas porque vai ser pior para nós então esse é o X da questão vale a pena a gente discutir esse assunto e se informar e convencer as pessoas a esse respeito tá bom muito obrigado bom quero agradecer a presença dos doutores que tiveram aqui presente hoje e espero que esse debate tenha esclarecido um pouco mais sobre o assunto que gera tanta polêmica até o próximo episódio e onde até o próximo episódio onde eu volto com outros assuntos interessantes para você eu sou Henrique Godinho e esse foi mais um debate universitário aqui no Santa Cecília o próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio